Oi, boa tarde, pra você ligado na Globo, o Campeonato Brasileiro chegando, é a décima rodada, um dos clássicos mais importantes do futebol brasileiro, títulos, tradição, camisa bonita, grandes craques, Fluminense e Corinthians. No Campeonato de 2020, o Fluminense começou bem, agora tá há algum tempo sem conquistar muitos pontos e o Corinthians acaba de mudar de treinador. Isso faz um ambiente meio esquisito pro jogo ou vai motivar ainda mais o pessoal, hein, Casagrande? Vai motivar, é um treinador da casa que já treinou o time, os jogadores gostam dele e sempre que chega um treinador que assume um treinador diferente, dá uma motivação nos jogadores, independentemente do que foi o outro treinador, né, sempre motiva. A gente acabou de ver o abraço do Diego Coelho, que era lateral do Corinthians, na base, com o Mauro, que foi ponta esquerda no banco, e o Odair Helman, que tem história no Internacional como jogador e treinador e no Fluminense também como jogador e treinador. Então vamos conferir as escalações dos dois tipos. Bola em jogo pra você, ligado na Globo, começa com a saída. Copa sul-americana, vem aí o Fluminense, bola no meio pro Marcos Paulo, arrumou, Nenê se aproximou, o Marcos Pé vai até o mês que vem ainda. Bola cruzada pra dentro da grande área do time do Corinthians, tentou a jogada lá dentro do Diego Marcelos, a bola volta, passa pelo Nenê, chegou pro chute de longe do Calegari, agora vai de novo pro Calegari, tentou levar no fundo, chegou, fez o cruzamento, bola caprichada, Nenê tentou bater, e a bola vai pro gol! Nenê! Gol do Fluminense! Pela direita, muito bem feita a jogada, com a ultrapassagem, não há 20 minutos. Vai pra cobrança de falta, o Botero bateu direto pro gol, e o Muriel tem trabalho. Se há uma coisa que o torcedor do Corinthians pode, ele achou que a bola já tava fora? Não faltou gritaria, orientação, vem a bola pra dentro da grande área, tirou o Nenê! Dois times entram em campo, olha aí o Piton, faz o cruzamento, bola perigosa! Tentou e não conseguiu o Hudson, também ficou meio esquisito ali o Danilo, o Corinthians recupera com o Everaldo, o Juiz já tá parando e marcando falta. Melhorou alguma coisa o jogo, o Fluminense... O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completo. Lembrando que o vídeo só estará disponível quando o jogo tiver acabado.